MÚSICA Vamos mais de Goleta Bom, estamos com o Goletão 91 GL Melhor GL fase 2 já 91 Deixa até que está bonitão por dentro Olha o satélite Volantinho invocado do GORFON Motorzão AP 1.8 Gasola Estamos com essa máquina aí De quem é que é essa máquina aí, chefe? O jovem aqui, meu Jovem Josimar Lá diretamente de Imbaúba, né? Imbaúba Imbaúba, Imbaúba fica como esse nome daqui? 85 É precisamente Pertinho Pertinho de Catanduva Para essas bandas Olha, está com o Berber 495 aqui O TELDZ Estou sentindo um cheiro bem forte aqui de combustível Depois nós temos que investigar o que está acontecendo Que cheiro Funcionamento Terrível, né? O Miucor vai dar uma partida aí, ó Vocês têm uma noção? Pode Está meio sinistro Vamos começar a trabalhar no bichão O que a gente descobre aí? Vai filmar o Mirtão, cara Está com saudade de mim, ó Um beijo ao meu esforço Vamos lá começar a mexer no bichão Vamos lá Dar outra cara Vamos ir descobrindo, né? É, vamos ter que descobrir Vamos ir descobrindo Desde que você pegou o carro Nunca foi feita manutenção no carburador, né? Faz quanto tempo já, ó? Três anos Três anos já Três anos Vamos ver como é que está o bicho Eu fiz alguns testezinhos Algumas Funcionamentos aqui Está meio inscrito Será que vai ser caixinha de surpresa daí? Ah, com certeza Vamos lá então, Brasil Desselegante Bom, desmontado o carburador Bastante sujeira Aqui a gente tem uma válvula EGR dele Que parece que foi tampada aqui Está desativada Aqui a gente consegue ver bastante cola Bastante cola no circuito de refrigeração Bastante sujeira Filtro de combustível A gente vai efetuar a troca também É... Pra cá na parte de ignição A gente tem os cabos que já estão Já estão meio cansados também Rodou bastante A tampa do distribuidor Está usando uma Delphi 442 E O rotor 300 Aqui ó O rotor 300 Que é o conjunto Para o sistema Distribuidor RAL E não O sistema De bobina impulsora Que está usando aqui Essa aplicação está errada O correto É a tampa do distribuidor 370 E o rotor 215 Então estão erradas As velas Estão usando BP6ES Também está errada Está errada também Essas velas são Da linha do motor AP A álcool E não tem o resistor O correto seria usar uma BPR5ES Ou 5Y Traço D Aqui Que o grau térmico 5 é a gasolina O grau térmico 6 é álcool Mas aqui saiu no passatinho A álcool Nos motores mais antigos Motor MD Motor AP Os primeiros Álcool A flange A flange Do carburador Que liga o carburador E o coletor Está com a entrada de ar A gente vai efetuar a limpeza E a troca Da junta E prosseguir Vocês vão ficar com o carburador Valeu Fala Não me diga Vamos galera Vamos lá Está aqui Olha que sinistra Molona Prado Bagunçado O negócio Meu Deus Começar a desmontar E a gente já volta Aí galera A goletão está desmontada Aqui A gente conferindo referência Parece que está um dente fora Aqui da Aqui no comando Eu dou uma certinha Para vocês Já estou preparando Para fazer a limpeza Do motor Aqui a gente tirou a bateria Com o que é que você falou? Jogaram adubo Jogaram adubo aqui Olha aí rapaz Bom Aqui o Josimar já teve Falou que você já teve carro Turbinado Agora você vai ter pela primeira vez Um golzinho aspirado A gente vai mandar um aspirador nele Agora vai ter golzinho aspirado A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais E vamos aspirando E para quem não sabe galera Aqui Que o teu Inclusive está entupido Aqui É o escoamento de água Quando chove Cai a água Que ela escorre por aqui Aham Sim E olha como está a situação Entupidinho Entupido Entupido Daí acumula água E vira a dor Vê gnomo Vê fadas Isso aí Vamos fazer a limpeza Pensei que ele pendurava ali Era até um imã E aí chefe Beleza Descobrindo aí Algumas Novidades Prisioneiro Que foi colocado de ponta cabeça Arranpou a rosca do carburador Arte do proprietário Olha lá Está saindo de perto Aqui a gente tem Essas que estão já Um pouco desgastadas A parte de pecinhas aqui Está bem suja Bem Oxidada Muitos anos sem mexer Os dois eixos aqui A gente tem isso aqui De água Ferrugem As duas borboletas Desgastadas Segundo estágio bizarro Indício de álcool E sujeira 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 Dá com pau Então vamos fazer primeiro Uma manutenção Uma limpeza Para a gente poder Verificar melhor Como é que está Está tão sujo Que não tem como fazer uma avaliação Beleza Valeu A coisa está breve Bem carbonizada Tudo isso aí é gasolina Que você está jogando fora Camisa Qual o risco na camisa ali Volta Volta Meu Deus Aí Nesse ponto ali Você viu o mais forte Não é risco não Isso aí é escorridão Mas aquele ali é um risco sim Esse é Então está tão sujo O primeiro está bem zoado Esse aí tem algum Acho que tem alguma aguinha Que eu lavei o motor Para eu passei desengripante O primeiro quarto vai estar sujão Quer ver Aí tem resíduos Carbonizado Bom O motor está parcialmente limpo já Para cá A gente tem algumas peças Sim Aqui a mangueira do servo freio Que estava toda trincada Lá no golzinho Então essa mangueira aqui É muito importante O certo é fazer uma verificação Semestral Para ver como é que está Aqui a gente tinha Um rotor 300 A aplicação correta 215 A diferença aí São duas Primeiro a resistência Aqui no rotor Que estava É de 1K E no rotor certo É 5K E para a área De contato De contato Tá Esse aqui é menor Aqui a gente tem uma tampa 442 Tá Tem até um inscrito aqui Esse aqui deve ser Delphi Delphi 442 E aqui a gente tem a tampa correta Que é uma 370 A diferença A diferença de uma tampa para a outra É justamente uma pequena diferença Que tem no encaixe Olhando assim é tudo igual Só que a tampa 442 é um pouquinho mais larga Pouca coisa Tá Aí fica com folga Aí dá uma foto E entra sujeira As velas Estava usando BP6ES Tá Que essa vela Além de ser álcool Ela não tem resistência É Então carboniza o motor E acaba prejudicando Toda a parte eletrônica Por exemplo Com sinal Com ruído Tá A gente vai substituir Por uma vela da Gauss A GV5R91T10 Ué Que vela que é essa senhor É essa aqui Uma vela com triplo eletrodo Ela tem O mesmo grau térmico É o grau térmico 5 É uma vela usada no motor APMI Tá É Onde ela tem 3 eletrodos O que dá uma uniformidade melhor Na faísca O desgaste que acontece aqui Nessa vela simples É Tipo assim Ela tem só um ponto de faísca Então vai desgastando um pouquinho Mas ela vai ficando longe Tá É uma vela dessa aqui Dura em torno de 15 mil quilômetros Aqui Não tem 3 faíscas Aqui tem uma faísca só também Só que tem 3 possibilidades De estourar a faísca aqui dentro Tá bom Então isso torna a vela Muito mais durável Tá E com uma fagulha muito melhor É O que mais Aqui a gente tem A flange A flange A junta da flange Né E a flange em si E é isso aí Daqui a pouquinho nós vamos lá Começar A montar o carburador Que não contamina o sistema de ignição E é isso aí Dois mil anos depois Ah tá começando a pegar forma então né Bom Aqui no coletor foi feita a limpeza Aqui em algum momento machucaram A rosca aqui eu acho que foi tentar Tentaram fazer uma helicoil aqui Pelo menos tá pegando o rosca ainda Só que dá pra ver bem machucado aqui Essa área A gente vai fazer pra torcer pra não dar entrada de ar né Aqui a gente foi substituído A gente substituiu Tampa distribuidor O rotor Os cabos de vela As velas E aqui Tava isolado A mangueira de retorno Tava escondidinha aqui A gente testou lá Tá tudo em ordem Porém Precisava do desburburador A gente conseguiu esse brosol aqui Inclusive original Outlatina ainda Colocamos pra deixar Da forma que era original Então a mangueira de Entrada de combustível E a de retorno de combustível Efetual da limpeza E vamos prosseguir agora Com a flange e o carburador Valeu Bom galera Vamos lá Tá quase Tem uns parafusinhos Negocinho ali Um restinho ainda de reparo Aqui a gente deixou a tampa zerada Agulha nova Microfiltro Filtro de canister Ainda falta pra os tubos emocionadores ali Tudo certinho Reparos todos aqui Na cuba testada Injetor Tá tudo beleza Base O que a gente fez na base aqui A gente colocou Agulha de mistura nova Tampou os buraquinhos E fez o segundo estágio De verdade Mecânico né Agora sim Retrabalhou o eixo Deixou tudo bonitinho Borboletas novas Tapinha nos eixos E agora a gente vai terminar de montar E já volta com vocês Lá no carro Beleza Já volta Pronto Montadinho Tá aí Agora os dois parafusos seguram Um conjunto Três prisioneiros novos Três helicóis novos Dois helicóis na base E aqui ó Até aqui primeira boca Depois abre regaçando Até aqui primeira boca Depois abre Metendo louco Isso aí Daqui a pouquinho vocês vão ver funcionando no carro Beleza Vamos ver a reação do dono Ah o bicho Tá bonito hein Padrãozinho Tudo mais top do top Tudo certinho As duas juntas Baquelite Baquelitinho Cheio aqui no último Vamos lá Brasil Montado 100% chefe Ainda vamos chegar no 100% Quase Quase 100% Carburadorzinho Tá andando legal Aqui o Separador de vapor né No caso desburbulhador Tá Deu uma primeira volta Daí o carro não rendeu Do que jeito que tinha que render Daí eu vim ver aqui A situação que tá o cabo Não tem mais nada aqui Aí na hora que você acelera o carro lá Olha lá Ó A regulagem não existe mais Aqui que deveria ficar a regulagem Pra abrir o segundo estágio Olha tudo com medo Na hora que você pisa lá Faz assim Aí não abre o segundo estágio Olha que beleza Aí o Milton Foi com o cliente ali Eles adquiriram aí um Cabo de acelerador novo Tá Buxa Buxa original E aqui A buxa Vocês vão gostar da buxa Que ele tá usando aqui Aqui ó Deixa eu puxar No zoom Olha que bonito Cheio de arame Olha o cabo ali O coitado do cabo Só esperando pra sair ali Pensou você na rodovia Com a tal família Perde a aceleração do carro Do nada Numa ultrapassagem E aí O que que faz? Complicado né Então sei que tem teu golzinho Pra ir a Volkswagen Dá uma olhadinha nessa bucha aí É baratinho Aí galera Só pra vocês entenderem a diferença Aqui do que eu falo O cabo Ele tem essas Esse fresado né Esse fresado Cadê lá embaixo Tá liso Não tem mais nada A trava de regulagem Aqui ó Ela vem aqui ó Então você regula No cabo E ele fixa Inclusive uma dica Quem comprar cabo Não vem Não vem A trava Não vem no conjunto Só vem o cabo Então se você perder essa trava Aqui você se lascou Beleza? Vamos seguir aí Bom galera Então tá aqui Os dois cabos Né Acompanhando aqui ó Essa é a parte crônica Do barulho Aqui que tava com problema Aqui já tá podre Tá E aqui a gente tem a bucha Que vai no pedal O Milton tá retirando o pedal Pra ser colocada A bucha Essa aqui era a bucha Que tinha ó Ó que beleza Não tinha a bucha no pedal Colocamos A bucha Né Mas a gente vai perguntar Pro dono ali ó Como é que é o negócio Como é que você falou Que vai ser teu carro mesmo O negócio aqui? Série araminho Só de ser araminho Tadinho do arame Cê viu né O Milton filmou antes de tirar né A ser araminho Olha a buchinha aqui ó Cê é louco hein Cê é louco maluco E aí Mirto Suando um pouquinho lá? Tá de boa Tá de boa E é isso aí Tá aí os cabinhos O Mirtão suando Que nem um porco velho E já a gente volta Tá agora com o cabo novo E aí chefe 100% agora? Não Ô louco Nossa parte tá beleza Pra que a gente tenha um pequeno problema Dois cilindros Segundo e terceiro Não cai Ah é carburador Examinamos tudo aqui Invertemos vela Fizemos de tudo Demissão tá perfeito Carburador Tem excesso Tá perfeito O que é o defeito? A ferramenta Olha a ferramenta Garrafa de água? Vamos deixar só desligar A venta rola do trem aí Vamos lá então Vamos lá E é o seguinte Aqui já tá tudo molhado Aqui a gente já jogou água Já detectou O coletor ou tá trincado Ou a junta tá estourada Eu vou jogar água por baixo do coletor Ó A marcha lenta Na hora que entrar É água Onde tá com a entrada de ar A marcha lenta vai cair Vocês viram onde que eu joguei água O Milton acho que filmou bem Eu joguei embaixo do coletor Eu não joguei em volta do carburador Nem por cima Joguei por baixo do coletor O que que acontece? Provavelmente quem montou esse coletor aqui Na hora de montar Ou não trocou a junta Ou pôs uma junta vagabunda Ou na hora de colocar os seis parafusos ali Que é uma posiçãozinha chata Principalmente os dois do meio O cara colocou torto esse parafuso Ou deu excesso de torque Ou então espanou o parafuso Ou até mesmo trincou o coletor Aí o que que acontece? A gente fez um serviço aqui Violento Olha o dono aqui atrás Olha o semar aí Acompanhou tudo E eu tô explicando pra ele Por que o carro Não, dois cilindros Não cai no marcha lenta Aí fica uma marcha lenta Apesar de não tá tremendo o motor Mas não tá uma marcha lenta bacana Você vai andar na baixa Em vez do carro tá liso, liso, liso Como tem que tá Tá liso, mas perto do que tava tá lindo Mas perto do que tem que ser Tá horrível Entendeu? É complicado Já são quase cinco horas da tarde Quatro e pouco Carro quente, pelando Se não a gente arrancava Ia resolvia isso aqui Mas o coletor quente desse jeito Vai ficar difícil Bom, de qualquer forma Eu vou dar uma volta Pra vocês verem como é que ficou Né? Tô orientando o jovem aqui E provavelmente esse carro Vai ter que voltar pra mim Dar um pequeno ajuste nele ainda É isso aí E vamos de vortinha no goletão Vamos lá Lembrando que só tá funcionando Dois cilindros na baixa Entrada de ar no coletor Aqui tá monstruosa Que é o seguinte A gente tem quatro cilindros Na lenta e na baixa Dois cilindros estão parados Como se estivesse com válvula presa Só que a gente não pode condenar a válvula Com a entrada de ar que tem no coletor É uma entrada de ar muito grande Vocês acompanharam a filmagem aí Na hora que eu joguei água Por baixo do coletor Ou esse coletor tá trincado Ou tá arrebentado a mesma junta Mas não Tá venenoso hein Mas ainda fica melhor O coletor tá estourado né Quer dizer na baixa assim por exemplo Eu tô indo em terceira Só que tem relato Dá uma pipocadinha Alguma coisinha Pouca vai dar Né Aí virei em terceirinha Esquina Mas você sente que dá um Um totózinho Não fica lisinho Porque o coletor Tá dando entrada de ar É Subindo de terceiro Segundo Segundo né Nossa terceirinha A gente por hora Mas você sente Você sente uns cortinhos Segundo e terceiro Tá morto Ele vai funcionar mais ou menos em alta Olha o cuzão É um babaca mesmo hein A gente tá nervoso hein Ah melhora muito viu Mirto Você vai dar uma volta com o dono Uhum Ele vai gostar Melhorou tudo Só tenho certeza Que ele não vai ficar satisfeito É Não tem como ficar Né Porque o carro não tá perfeito Tá faltando os detalhes Isso aí vamos lá Então hoje dá uma salsada agora Vamos lá E vamos de vortinha com o dono Ai ai Que pena esse negócio do coletor Cara Mas vamos ver né Nesse mês que vem aí agora Sobrando uma vaguinha Trazer a O poderoso goleta Tem que trazer né Ah tem Tem que vir rapaz Vamos ver Vai abrir Esquerda Uh Ih Ih Uh Você tapou até o sinaleiro A mão é tua A mão é tua A lombada Ô louco rapaz Tá longe Não Tá longe de ficar 100% Aqui você pode seguir reto Vamos pegar uma outra Outro caminhozinho Que dá pra dar uma esticada E agora Ah pode seguir reto Olha o busão Vai virar o busão Vamos ver Segue mais duas Daí você vai virar a direita Agora tá sem Você achou muito alto o acelerador? Eu consigo baixar um pouco Se achar muito alto Não Tá bom Mais uma A próxima direita é Próxima direita Próxima direita agora Pode virar a direita Pode entrar na faixa Ó direitinha Aí você vai virar Direita e direita De novo Que daí você pega Essa avenida Que essa Essa rua agora direitinha Aqui você pega essa rua Daí dá pra nós dar uma pisadinha Eu acho Rua Pedro Amaral Vai virar direitinha Aqui Vamos ver se não tiver muito trânsito Tá limpo Aí bonito Olha que a mão é tua E na rodovia vai estar gostoso Meu Deus do céu Só vamos andar na faixa da direita Da esquerda Rapaz Daqui em baúba Vai fazer em 15 minutos Rapaz Isso que tem pra melhorar Cara Não Que isso Tem muito a melhorar ainda Depois de tirar essa entrada de ar Ixi Mas já melhorou Bem pra caramba Do que tava Cara Não Pelo amor de Deus Você não tinha um gol 1.8 1.0 E amarrado ainda E olha lá Se desce isso ainda Tá louco Rapaz Mudou Mudou bastante O carro já Compensa o crime Ah Compensa Compensa Mas compensa Vamos um potinho de sorvete Vamos ver os carrinhos Vindo aí Pode sair Tranquilo Aceleração Resposta rápida É a próxima direita Que você já vai virar Já Não Essa agora já A Capitão José Verde Ah é essa aqui Que vem Que vem O cara Vinha vindo atrás E eu virei Uma vez Nela Segue reto Na próxima esquerda Ai papai Pode ir E o bichinho Está estilingue Está um estilingue Você manda o pé Esquerda Esquerda Agora É uma delícia Beleza Se está andando bom assim Imagina tudo certinho Não Isso que ainda vai descarbonizar Um pouco Também Está andando Tem que ajeitar Tem que acertar Esse coletor aqui Aí nem dá vontade De colocar a injeção Mas Não Chiqueta com a injeção Pode jogar ele para dentro O negócio é carburado Se quiser jogar ele retão Aqui Igual Vai ficar mais fácil Chega aqui no Urte Nem vou cortar a gravação Tem que desligar a chapa Para desligar Ai E o chefe O cara não gostou não Falou que ficou ruim Vixe Me orou um pouquinho Um pouquinho só Deixa eu desligar o compressor Espera aqui E essa aqui é para ele a situação Né Nós mostramos aqui E outra Falei para vocês Já O carro não está perfeito Dá uma marcadinha Às vezes Alguma coisinha pouca É para abrir melhor na álcool Melhorou o que eu acredito Pelo amor de Deus Dá uma melhoradinha Agora você não pode nem pensar Em pisar muito de uma vez Já falou que sua hora Não vai arrumar então Não Agora já está achando Mas se você já achou que está arrumado então Eu estou feliz Porque está um 60% Não Para mim eu já ia falar 90% Não Não Esse carro está bem abaixo Para quem que seja Está carbonizado um pouco também Está carbonizado o motor A entrada de ar é monstruosa A entrada de ar está tão grande Que é dois cilindros Que está mancando Né Um Já que eu dei partida Eu já falei Não está certo isso aqui E vai Troca velho Trocando os carros Isso aí é trocamento Está precisando Né Mas fica difícil para a gente Ainda bem que ele acompanhou Tudo o serviço Tudo o espaço Tudo junto com a gente Tudo explicado E ele viu que foi feito Mesmo a pessoa não trabalhando com isso A pessoa entende Você mostra A borboleta está estourada Essa aqui está nova Você viu a diferença Olha Essa peça aqui está estourada Essa aqui está nova Olha Essa aqui está assim Está assada Então você vai mostrando Né Mesmo ele não entendendo de carburador Ele entendeu Que está tudo certinho Ouviu as peças Tudo certinho Né A infelicidade é Que ele está a 80km daqui É pertinho Pertinho A pessoa se fosse lá Na Bahia Na Bahia Rondônia Rondônia não Ah tem dois do Acre Que está aí fora esperando Tem dois Que chegou do Acre Olha lá Ô Joco do Acre Pega aqui um pouquinho Olha lá Não quer aparecer na filmagem Aqui não Vem cá Vem cá Olha lá Os dois do Acre São do Acre A gente perguntou se eles tinham tirado no sal E aí jovem O que? É Rio Branco né Rio Branco Rio Branco do Acre Vem atrás de carburador Aqui é outro rapaz também Rio Branco Estava falando mais timido Um pouquinho Né Está aqui ó Lá do Acre Pensou se é ele que traz o fuscão Do Acre aqui E tem que voltar para lá O Acre para depois voltar para fazer Pode né Pode né Vem lá os carburadores dos tiraram no sal Já pegou a zoeira Então a gente inclusive É do Acre mesmo A gente está falando sério Tá Acompanha a gente Graças a Deus Bacana Bom a gente vai terminar aqui Importante Depois você vai voltar para o nosso coletor Por quê? Porque já é tarde E a gente está com o carro pegando fogo Não dá para com a mão agora Você vai voltar E a gente vai terminar E só vai ver Vocês vão ver daqui a pouco O que a gente vai fazer daqui a algum dia É nóis Valeu O que a gente vai fazer daqui a pouco É nóis A gente vai fazer daqui a pouco É nóis A gente vai sair A gente vai sair Transcrição e Legendas Pedro Negri